Seguindo nossa série de entrevistas com o treinador Daniel Franco, hoje nós vamos destacar os títulos que ele conquistou na sua carreira, na verdade alguns, porque não teríamos tempo aqui suficiente para destacar todos que ele conquistou. Mas enfim, no Inter de renome foram quatro títulos, bicampeão Gaúcho 91-92, Copa do Brasil 92, Copa Governador 92, Corinthians também mais alguns títulos que a gente pode destacar, Copa Bandeirantes 94, Campeonato Vice-Brasileiro de 94, Campeonato Paulista de 95, Copa do Brasil 95, enfim, fale um pouquinho dos títulos, dessas conquistas aí que é um dos auges da carreira de um jogador. Bom, eu acho que todos esses títulos, aonde resume a minha carreira, a minha trajetória foi o de 92 com o Inter, a Copa do Brasil. Ali fazia um bocado de anos, muito tempo que o Inter não ganhava um título a nível nacional e a gente veio conquistar a Copa do Brasil, tanto que o Inter tenta desde então e não consegue novamente um título a nível nacional. E aquele título onde a gente pôde realmente entrar para o cenário nacional, ser valorizado como atleta, como profissional e o clube, como o Inter, voltou a ser valorizado também. O Inter até então, depois do tri brasileiro lá, só tinha ganho campeonatos a nível regional aqui e aquele título veio num momento muito bom para a minha carreira, sendo também, na minha concepção, um melhor momento profissional meu. Ali eu consegui realmente atingir um ápice físico e técnico muito bom. Então esse é o título que marca e até hoje ele é marcado quando eu ando na rua, quando eu vou ao estádio, os torcedores ainda reconhecem, ainda lembro do Daniel, jogador daquela época. E isso para mim é muito gratificante, é uma coisa que eu carrego com carinho e logicamente, não posso deixar de falar, eu tenho um carinho muito grande pelo Inter, porque o Inter é o clube que me formou como atleta, é o que me formou como homem e me formou como treinador também. Bom, o que marca também aquele título é o gol de pênalti do Célio Silva e depois, coincidentemente, vocês foram campeões juntos lá no Corinthians, né? Não só eu e o Célio, né? Logicamente, 92 foi o gol de pênalti, o gol tão comentado, né? Por muitos, uns a favor, outros contra, realmente um pênalti muito duvidoso, não tem como eu falar outra coisa aqui. Ainda bem que o juiz deu, porque o jogo estava muito difícil, a gente precisava de uma situação que nos favorecesse para a gente conseguir o gol. E o Célio, com toda a sua bravura, toda a sua liderança, foi lá e bateu, sendo que não era ele o batedor oficial. Aí, como todo mundo meio que virou as costas para a bola, o Célio, daqui que eu vou bater. Aí ele foi lá e, com toda a sua personalidade, bateu, chutou o chão, mas conseguiu reconverter em gol e nos deu esse título que está marcado. Muito bem. E depois, lá no Corinthians, também foram colegas, né? Sim, no Corinthians fomos colegas. Eu, o Célio e o Pinga. Pinga também foi para o Corinthians. Tivemos a felicidade de ser novamente campeão da Copa do Brasil, em cima do Grêmio, aqui, gol do Marcelinho. Fomos campeões paulistas, fomos campeão da Copa Bandeirantes e um vice-brasileiro. Então, o Célio é um grande amigo que eu conquistei na bola, converso com ele até hoje, a gente volta e meia troca mensagens. Ele está lá no Espírito Santo agora, treinador também, né? Sucesso para ele. Merece, é um cara do bem, um cara profissional, trabalhador, batalhador. E esses amigos que a gente conquista são para a vida todas e só o futebol pode nos dar. Muito bem. Esses títulos, com certeza, levaram à Seleção Brasileira. Seleção Brasileira é o assunto de amanhã, no encontro marcado com Daniel Franco. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho